Música Frango então, pra tomar um café da manhã com o pessoal O que que você acha? O pessoal treinou tarde da noite ontem Vamos acordar com o que? Tiro? Bomba? Não, bomba o vizinho já tá tudo Uma tapioquinha também pra galera vai ir, olha, é bom É bom, tem o que você fazer Tem o nosso lá que faz esse tapioca rapidinho em casa Eu só levo tapioca e a gente faz rapidinho lá A gente faz uma cinza de tapioca Vamos acordar o pessoal, como? O ar não tá acordado e o pintão do ar não tá acordado Pode ajudar Não, deixa os caras vão dormir, vamos lá pra casa do hotel Eu vou pra sua casa porque se eu ligar Meu forno, minha prima vai Minha prima encarou minha mãe, velho Tem noção da parada Não encarnou não? Ela é brava né? Você já cozinhou lá, você já cozinhou lá, e aí? Ela é brava Ah, inclusive não saiu o vídeo do dia dos namorados, você quer que saia aquele vídeo? Não, o pessoal me xingando O vídeo tá com muito orgulho, tá gente? Não comigo Por que o pessoal tá te xingando? Ela é assim que eu não soltei o vídeo Tá comigo, eu fiz o vídeo do dia dos namorados E a minha prima, pai, é brava? Simone sincera? Simone sincera é uma... Eu vou fazer o arroz, pai Tem cebola na sua casa? Cebola não tem, tem alho Eu não gosto de cebola Você tem cebola? Você não gosta de cebola? Eu não gosto de cebola, velho Nem da Europa? Na Europa, tá Não, eu não gosto não Nenhuma parte do mundo eu como cebola, velho Mas rádio tem O que você tá fazendo da vida atualmente, cara? Cara, eu tô me esforçando muito agora no tribunal, né, velho? Tribunal do hype, eu realmente tô dando duro Você vê futuro nesse canal? Vejo Vejo, de fato Pode ser um rafinha baço Você acha mesmo? Sim, pai Rafinha baço? Mas... Rafinha baço, muito crítico, mano E é crítico inteligente Eu quero, tipo, o meu tempo Eu quero colocar 70% no tribunal E 30% na produção de música Tanto que eu já, inclusive, comentei em instrumento meu Eu que faço a música tradicional Você se acha muito crítico? Cara, eu sou bem chato em relação a algumas coisas, viu? Assim, eu pego... Que crítica positiva e negativa você falaria pra sua irmã? Você aceita? Você aceita a crítica dele? Positiva? De longe Ela é uma menina muito forte Muito forte mesmo Muito forte mesmo Deixa eu ver o músculo Deixa eu ver o músculo Ele falou que você é forte, né? Não só, literalmente, como figurativamente Ela é uma pessoa muito forte E negativo é que, às vezes, ela tem algumas inseguranças Que ela pode ser que deixe a dominar E não é isso Porque ela é uma pessoa extremamente forte Ela é uma pessoa extremamente competente, sabe? Então, essas pequenas inseguranças dela Às vezes, podem vir à tona E não é isso Sabe? Realmente não é isso Isso eu colocaria como um possível defeito, sabe? Mas, em seguranças, tomo um den Eu tenho as minhas Qual que é a sua? Ah, caramba Como é que você chegaria numa menina, num rolê, no Jets? Jets? Olha, eu não sou uma pessoa de me gabar nas minhas conquistas, não, viu? Eu realmente não sou nenhum don Juan, galanteador, sabe? Esse cara veio na minha vida pra eu dar risada, velho Cara, eu realmente gostei na maioria dos rolê, né? Na maioria dos rolê, eu geralmente tô alucinado de alguma coisa, né? Então, é difícil, viu? Falar pra você que é muito... Não, mas dá uma cantada ali, alguém fala É, ela vai desenrolar, sabe? Qual foi a situação mais constrangedora que você já passou num relacionamento? Num beijo, num africante, não sei, alguma coisa... Num relacionamento? Sim, saiu com a menina, ela não tomava banho e constrangeu Fui pergando ela, sei lá Cara, deixa eu pensar que é isso daí, isso daí é forte mesmo Rapaz, não, nunca peguei aí do sogro não, viu? Mas constrangedor mesmo, aconteceu muito tempo atrás, sabe? Não é nem constrangedora, né? Mas assim, tipo, uma menina chegou em mim Não chegou em mim, ela queria ficar com meu amigo, né? E aí, tipo, eu falei com meu amigo e perguntei Cara, e aí? A menina quer ficar com você E o meu amigo não quis, né? E aí ele falou, ah, fica com ela com você Tipo, vai, pega, pega aí E aí eu, né? Beleza, vamos, né? E aí falei com a menina e ela, tipo, tá bom Mas será que ele tá bom? Tipo, deixa eu comer aqui o que restou do almoço de ontem, sabe? Mas tamo aí, né? Tamo aí, aconteceu, é gol, todo mundo ficou feliz Namorei com ela durante dois anos, depois, graças a Deus Você ficou triste, cara, quando ela falou, tipo Ah, cara, a gente sente É o que tem pra hoje, né? A gente sente um pouco, né? Assim, já não tinha uma moral tão alta, né? Já não, tá assim Você lembra o vídeo de estar ferrado? Não, a mudança, a mudança da minha vida é uma coisa impressionante Sabe? Tanto que hoje eu tô com esse cabelão aqui Que ele reflete o tanto de problema que eu tenho, viu? Realmente Mas de tudo um pouco, a gente sempre dá um jeito disso Vamos jogar a tomba, pai? Nossa Rapaz, aquele jogo em japonês aí jogava, ele nem sabia Eu tenho ele americano original, pai Tem mesmo? Tenho Mentira Eu não deixo você pegar nele, mas deixa eu jogar Não, mas só o fato de ver ele, pra mim, já vale mais do que eu... E você nem conhecia esse jogo, né? Não, velho, chegou lá o bichinho com cabelo rosa e vamos jogar, vamos, né? Você salvou ele? Véi, eu salvei assim, jogando na fé mesmo, viu? Porque eu era japonês, eu não entendia nada Mas era o melhor jogo do Play 1, assim, um dos melhores que já joguina Os melhores jogos do Play 1, velho Clonoa também É, tomba, clonoa, crash, puta, crash foi um jogo sensacional, velho Eu lembro que você passava horas e horas jogando no Play 2, qual o jogo mais clássico? No Play 2? Resident Evil 4 salvou, tranquilo Eu tenho medo de Resident Evil, velho, jogo Resident Evil não Mas jogo Silent Hill, Resident Evil não joga essas coisas não, eu tenho medo Qual o jogo que você mais gostava do Play 2? É... Black Black era um jogo difícil Black era um jogo muito difícil, viu? Play 2 foi Black Cara, eu vou falar pra você, melhor jogo de Play 2, Need for Speed Underground 2 Midnight Club 3 Midnight Club 3, Tony Hawk Pro Skater, o 3 e o 4 O 2 também, o 2 era genial também, viu, cara? Jogos assim que me marcaram, sabe? Que hoje eu... Porra, se eu tivesse um videogame antigo, eu com certeza teria... Você nunca comeu um café da manhã, Kiko? Vai comer do meu arroz e do meu frango? Eu vou comer do seu arroz e do seu frango Vamos comprar cebola? Onde é que tem cebola nessa hora? Não sei se você tem em casa? Mano, eu vou no extra agora Tem cebola na sua casa não? Você fala que na minha casa não tem cebola, mas na sua casa não tem cebola não? O problema é que se eu pegar uma cebola, minha prima vê, ela vai contar pra onde foi Mano, ela encarnou minha mãe, cara Ela manda em casa agora, pai Tudo que passa por... Mano, minha mãe era o seguinte, se eu pegasse uma pipoca Pum E ela já... No outro dia, você comeu pra mim com alguém? Minha prima, um dia eu trouxe três pipoca pra cá No outro dia ela tava o quê? Pistola Igual minha mãe, velho Isso é bom, esse sonônimo que alguém gosta de mim, né? Se preocupa, né? É verdade, de fato, viu? Minha tia falou que minha prima encarnou minha mãe, é top Porra, é família, né? Hoje eu valorizo demais essa união aí Porque a gente faz falta, né, pai? E o frango? Eu tenho uns temperos legais lá em casa Vamos temperar, então? Precisa ver o frango, tem frango? Olha que tem filé de frango Açúgue, sorão Quer esperar o mercado abrir? O mercado abre umas oito Ah, mas não vai ficar com o mestre mesmo, velho Não vai ficar com o mestre mesmo, pai Que fica cansado, tio Vamos ver o que a gente vai dar mais Vamos ver, vamos ver Vai dormir mesmo? Qual que é a vida de um youtuber, pai? O que você acha? Cara, eu nunca na minha vida imaginei ser um youtuber O que você imaginava? Pô, meu vizinho tá ficando Ah, a gente Pelo menos eu aqui Eu vi a sua ascensão, sabe? Tipo, começou ali realmente Pô, onde a sua casa Hoje era um pé de manga, sabe? A galera não era foda Quando vê assim, crescendo e tal E transformando naquela coisa toda E aí você Caramba, velho O cara aqui em frente da minha casa O cara que jogava videogame comigo Me emprestava revista aqui de jogo Pra eu fazer as fitas Tá voando muito Você comprava o meu jogo, né, pai? Tá voando muito A galera não tinha medo De eu bater figurinha comigo na escola? Tinha um mercado paralelo Muito forte, viu? Sabe? Financiado por mãos Que eu nem ouso falar aqui, viu? E de fato A gente jogava muito jogo Não Não oficializado, né? Nessa parte aí E tinha Lembra daquela brincadeira Que a gente tinha na escola lá? Que era o golzinho? Nossa Pokémon, né, velho? Pokémon também Tudo envolvendo dinheiro E ilícito Tudo que era contra as normas Da escola Era feio, caramba O pessoal realmente era Cara Acho que o auge mesmo Foi quando a gente pegou Um baralho de Uni E colocou carta nele Pra poder jogar Porque o 1 não permitia Mas o baralho não permitia A gente jogava truco, né? Realmente Os caras eram bravos mesmo Viu tudo pra aproveitar 20 minutos de intervalo, viu? Era isso, né, mano? Mas fala pra você Que era a melhor época da minha vida Foi mesmo? Foi, cara Um dos melhores momentos da minha vida Foi meu ensino médio Se eu pudesse Eu voltava no tempo E estudava mais Era o único objetivo Da nossa vida Estudar E eu Você também não ensinava Porra nenhuma, né, cara? É, eu não cheguei Gente louco lá de livros Que seu pai dava Eu não cheguei Nas metas de estudos Que minha família queria pra mim, não Viu, honestamente Seu pai cobrava Nossa, demais Continua cobrando? Hoje ele cobra muito menos Até porque eu já mudei Já Já apanhou o olhar, já? Rapaz, tem Tem coisa pior do que Se eu A pessoa que você gosta ali Olha pra você e fala Você me chateou Puta Que eu perdi Não, seu pai ainda falava Meu pai era só Não, meu pai era só assim Ah, tinha esse olhar também Tinha esse olhar assim Tipo, o cheiro assim Sabe, umas coisas assim Que colocavam você pra baixo Coisas assim que você pensava Puta Eu sou uma pessoa deplorável Vou comprar o frango? Que horas são? Sete horas da manhã Acho que tem o frango O mercadinho não abre cedo ali Que horas abre o mercadinho, pai? Sete e meia? Não sei Não sei Não sei Tem um tempo aí Tem um presente pra você Que presente? Vou te filmar Você tá toda bonita aí, pô Tá de bota assim Não, não Você vai pra onde? Vai capinar? Eu vou na 10 Tá com frio? Claro, tomar uma fita de bexiga Tá aqui a minha coisa Então se maquia Que eu vou te dar um presente ali Daqui a 20 minutos Você vai fazer o que na sua irmã? Eu vou olhar o neném Que presente que é? Te dou agora, vai Eu tô cansada, homem Não quer presente? É verdade, Gui? Posso pegar ela rapidão? Vai correr, eu tô atrasada Então pera aí Não vai filmar não, seu trem Você acaba pra lá Por que ela é sua, Théo? Ela é minha prima, cara A Natália Pera aí, Natália Frio da porra, não tá não? Pera aí, Natália Vou dar um presente pra Natália Prima do Do Théo aí, Guilherme Théo Nosso vizinho Cresci com esse povo aí, mano Muito feliz aí De manter sua amizade, né? Sua vizinha Muito feliz, né? Vou dar sabe o que pra eles Pra ela Um brinde que eu ganhei da Terrinha Vou dar pra ela e pra mãe dela Pega a visão Que legal Terrinha mandou pra nós aí, ó A Terrinha Natália Ó, Natália É presente mesmo, pô É pra você e pra sua mãe Ah, o que que é isso aí? Que chique, Deus abençoe Meu Deus, é pesado Eu que peguei Abre aí pra ver Eu não sei o que que é Abre aí pra nós ver Meu Deus Cadê sua mãe? Tá acordada? Tá, tá dormindo Tá acordada Ela tá acordada Parece ser a imagem da minha Opa, ensina, hein? Deus abençoe Deus abençoe, Thiago Coisão Depois você fala pra mim se você gostou? Com certeza É nóis Agora pode filmar Agora pode filmar Agora vai te pegar nos pés Deus abençoe Amém Tchau, Natália Um bom dia pra você Ela é prima de sangue, pô? Ela é minha prima de sangue O pai dela é irmã do meu pai E a gente sempre morou A gente, né? Aqui na rua Sempre morou lado a lado Ali Sim, eu nasci aqui, né, pô? Ali em casa Tudo tipo família Os quintais ligados Então sempre cresci Com a família Já brigou com ela? Ela tem uma genitalidade difícil Às vezes, né? Cara, brigar, brigar assim Nunca briguei Porque eu também sou uma pessoa Extremamente pacífica, né? Eu sempre evitei Qualquer tipo de confronto Mas já teve Uma trocação de farpa Mais acabada Fiz ela chorar, velho Já mesmo? Já Como é que foi Essa história aí, velho? Ah, não quero relembrar Porque possivelmente Ela vai ver esse vídeo Em uma situação Tudo bem Que eu menosprezei ela uma vez Brincadeira? Tinha criança? Tinha 5, 10 anos? Toda mesma idade, né? Toda mesma idade Criança é complicado As minhas brigas com ela Também eram tudo criança, né? Embora a nossa diferença de idade seja Lembra que a gente brincava Eu fiz uma brincadeira pesada com ela Ela chorou E na hora eu chorei também Porque, porra Fazer alguém chorar Fazer alguém chorar é triste, cara Nossa Se eu já fiz alguém chorar Eu peço Eu peço encarecidamente desculpas Nossa, mas eu te atentava na escola também Oi? Eu te atentava na escola Tem vídeo, né? Eu Minha 5ª e minha 6ª série Foi do seu lado lá na escola, né? É, porque eu tava no Terceiro? Você já tava na 6ª? Eu entrei lá na escola mesmo Por conta de você, né? Que sua mãe conversava com meu pai A respeito da referência da escola Aí foi onde eu entrei lá Que eu comecei a estudar lá Aí, pô Cheguei lá, não conhecia ninguém, né? Conhecia você Aí tava lá o menino da 5ª série Andando com gente do 2ª colegial Ninguém sem entender nada Graças a Deus Eu batia figurinha com ele, velho Batia, velho Era o profissional Era o único moleque do 3º ano Que batia figurinha Gostava, velho Realmente eu gostava Eu achava bom na figurinha Ó, cebola Alho Alho você acha que tem na sua casa? É bom levar Pra quantidade Que a gente vai fazer Não, eu vou fazer uma parada louca Arroz Frango e ovo Vem comigo Vai dar certo Vai dar certo Vou pegar a cebola ali Você vai ver o frango mais gostoso Que você comeu na sua vida Não mesmo? Eu lembro que sua mãe e seu pai brigavam Que você só comia A gente ia brincar na sua casa Só comia Vivia de miojo Comi muito tempo Besteira, viu? Será que é por isso que você tem essa cara, pô? Talvez Vivia essa cara meia lavada, né? Essa cara meia de... É uma possibilidade, viu? Cara, ele só comia... Sabia que hoje Se você mantesse essa alimentação Você estaria morto Hoje se você mantesse essa alimentação Eu não chegaria nos 30, provavelmente Viu? Olha que eu só tô sendo otimista Em falar que eu ia chegar nos 30 Pesou isso aí, mas pesou errado, pô Pesou tudo junto Pesou tudo na fé aqui, graças a Deus Provavelmente colocou o preço dos dois Boa, né? Foda-se Calma aí Caramba, é uma mocinha que pesou Mas acho que ela pesou 1,2 E só fez a soma dos preços Quanto deu, hein? 8,8,5 Tá bom, pai, tá bom Tá bom, né? Tá bom Tá de boa? Aí sim, pô Acordou de bom humor hoje Aí eu sou bom humor Hoje é dia Aí sim Recebeu o bom horário O que é que eu tô no resto? Olha lá, bonezão da Jardim Verônia Fortalecendo a quebrada Aqui é a Verônia Verônia É isso aí Nasci aqui Esse aqui é o morro do querosene, né, galera? Minha mãe não curtia muito Aqui é um morro, na realidade Minha mãe não curtia muito que eu Que eu vinha pra cá Porque Era perigoso na época, né? E... Aqui é o morro do querosene Sabe o que é o querosene? Porque aqui foi o último lugar Que veio energia elétrica, né? Então Todo mundo tinha energia elétrica O morro não tinha Então os caras vinham lá Pra lá Pra pegar querosene Pra fazer Pra fazer energia elétrica Energia elétrica não Pra fazer luz, né? Era por isso que é morro do querosene Não A bandeirona faz Não Não Mano, mansão maromba, tacou Mano, é realmente uma mansão Vou falar pra você, viu? Deus é bom Deus é maravilhoso Pode fazer barulho Senão Minha prima mata nós tudo Evidências de um crime, pai? Grunf aqui Aqui tem, rapaz De um crime, ó Quem está roubando nossas barrinhas? Não, o cara Quando vê já estava aqui Na nossa mão Ah, rapaz Assim, né? Vai pegando Olha só a barrinha aqui Quando me empurra Já estava aqui Então eu que vou fazer o arroz Né? Aqui na Da casa São Sete e meia da manhã Vou fazer o arrozinho diferente Vem Pói Vem Pói Vem Vem Pói Gravisão Ovo Água E agora a gente vai fazer o frango aqui Panelinha de maromba, obviamente Quero ver quem faz isso Frango Água Ovo Você nem sabe o que vem por aí, né? Ei, doido Visto uma coisa dessa Dá para perceber, viu? Porque o pessoal gosta O pessoal gosta lá da mansão, né? Porra Sete horas da manhã A gente fazendo um banquete aqui para os caras, velho Pô, você está doido, velho? É muita loucura, velho Mas vamos lá, né? De que ano que esse fogão, pô? Irmão O fogão nem aumenta, não é? O fogão é antigo, viu? Não vou mentir para você, não Tudo aqui é muito antigo Eu não comprei muita coisa nova aqui A única vez que eu comprei não é que é o aquário, basicamente Cadê o... Alho? Para que nem aquece direito, pai? Dá para aumentar aí, abaixar, não? Deixa eu ver Ó, fogo alto Já está no alto Já está no alto Tudo já está no outro lado, velho Cadê o arroz? Porra, pai Eu preciso da cebola e do alho Ali, embaixo da... Embaixo do negócio Não quero farinha, cara Sabe o que caralho, pai? Cebola? Aí, ó Conhece de chavador de alho? Cebola Cebola, eu vou chorar Eu vou chorar Será que vai dar bom? Será que vai dar bom? Acompanhe, hein? Desculpe, mas eu vou... E arroz, pô? Perão carbonizado, né? Eita Rapaz, já fez muito arroz na vida, já? Já, pô Quando meu mãe estava no hospital Aprendi a fazer arroz Obrigado Já viajei para Portugal Bem lá Não me comeu do meu arroz Foi mesmo? Ah, faz Quando eu estava lá fora Eu não tinha satisfação E a galera reclama do... Da cebola, pai Mas, ó É a melhor coisa do mundo, pai Que é comida de solteiro, velho Ei, cara Eu acho que o alho é o pilar, viu? Eu tenho que o alho seja Do céu Tira aquilo ali, pai Tá quente Joga ali Olá, tia, tudo bom? Maravilha Mãe do Matânio? Não Mãe do meu filho Matheus Eu não gosto da boca Bom dia do alho, não, viu? Eu tiro toda a bom dia do alho Não vou me esquecer, não Nunca gostei Acho que ela é um pouco estranho Tá mais hora, né, pai? Tá na hora de jogar azeite Nessas ideias aí, não tá não? Que azeite, pai? Relaxa, porque... Comida de solteiro, tio Filmentinha jogou? Colocou uma comida do reino? Relaxa, pai Calma Maravilha Sabe a misturada que eu vou fazer, pai É do canal que acompanha desde a época do Portugal Vai entender O ovo tá pronto Doze horas A gente vai me enganar Segura aí, pai Cheiro que pelo menos tá bom, hein? Nem imagina o que a gente vai fazer, né, pai? Não Ainda não Arroz carretivo, tudo Você lava a mão, pai? Eu? É Passar o pijão quando eu cheguei Depois eu ainda vou ver que eu vou ter um sabonete Importante Estou com os caras que eu conheço Não lava a mão, né, pai? É mesmo? Papai, senti o covelo E eu não, você lava a mão Lava a mão certinho, vini? Ah, lava Corona, né? Higiene, né? Cadê o curry que você falou? Curry Bom Cuidado, hein, véi É forte Mais óleo? Bom pra caralho, velho Olha isso aqui Já tá uma marcação Porque o parceiro meu veio Tonho, retorno, valeu, Tonho Trabalhava comigo Lá na empresa E ele trouxe pra mim do Nordeste Isso aqui não tem valor Concei em real Eu acho Queijo puro Esse é o puro Esse é o brabo Esse é o brabo O que que nós faz, ó É bom mesmo? É um pra caralho É o puro, pai É bom É bom É tipo um risoto isso daí É um arroz com queijo É um risoto, né? Essas ideias Não, pai Vai dar certo Corta mais queijo? Corta Agora fica um pedacinho pequeno Fechou Cubos O que que tá chovendo aí, hein? Você vai entrar cá? Nossa, que chovendo aqui Você não imagina, né, pai Olha lá A galera curiosa Se eu sou bom Eu vou fazer coisa, pai Vocês vão Vocês vão admirar O que que vai ser feito aqui Você não sabe não, né, pai? Você não sabe não, né, pai? Pé, eu ainda não faço a minha Eu vire o que? É puro, né? Virei o que? Caralho Mais? Não, tá bom Fechou É mim, hein? É Quem tá com fome essa hora, hein? Quem tá com fome? Todo mundo O pessoal treinou de madrugada Agora é a hora A gente vai cortar o cara Os caras como? Faz no tiro? Ainda não Tira mais dele Eu acho que era mais fácil Acordar com gelo Gelo? Tá quente mesmo? Fui na boca aí, mano Maravilha, hein? Olha como é que é, gente? Ah, cara, importante Fica bom desse daqui Não pode deixar Eu fiz aula de... Mas que ficou com, pai Foi mesmo? É, mas que deixa o trago Qual da saco? Distrição Quem não comer vai ficar... Chateado Quem não comer até é uma ofensa Olha, cadê o ouro? Ouro? Você imagina que tá por giro aí, Vesco? Ó No! E aí, Vesco? Quem faz isso, pai? E aí? Vai cozinhar o ovo agora E o frango vai com uma picadinha ali dentro, pai Você acha que vai ficar bom? Caramba Acabou mesmo esse negócio Fala mesmo Foi mais queijo, pai Mais queijo? Mais queijo, pai Quem tá com fome aí Eu não vejo, hein, não é? Ó Pai, eu já acabei de me levar Um fome, como é? Fola Essas panelas é luxo, né, filho? Melhor investimento que você fez pra cozinha Tem mil reais no dia, foi um panal Mas também não cagula, tá, né? Ah, rapaz, essas panelas aí É um espetáculo, viu? Essas são cafés da manhã, como? Mil anos de uma soma lomba Esse daqui tá sendo melhor o café que você tá fazendo? É um café, olha isso, pai Ah, vai Eu tô tendo, eu tô tendo o vestido do melhor café que tá sendo feito aqui mesmo, é? Melhor café, pai Eu vou dar o passo da tela Dá o que ver Mais queijo? Não Queijo é caro Queijo é valioso, viu? Seu queijo pra um outro café Será que vai dar pra todo mundo? Um quilo de frango Um quilo de arroz Nossa, tô louco pra ver esse frango virar na filha aqui Graça do meu Deus, viu? Não lavo louça já faz quatro dias Mentira, viu? Gostou de ontem Mas com o frango que tá aqui Eu tô com vontade de comer isso aqui, hein, velho? Tá gostoso, o cheiro tá muito bom, velho Porra Você tá louco Nossa Fala, velho Isso aí tá aqui, né? Parece melhor Joga aqui, vamos ver o desmanteio, tá? Joga aqui Você quer que jogue aí já? Claro Nossa Nossa senhora Olha isso Olha o livro Eita 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 Rapaz, eu vou falar pra vocês Que tem muito site Que não oferece um conteúdo tão prazeroso como esse, viu? Olha, velho Olha Já falta o frango, hein? Eita E o cheiro disso daqui, gente Tá Rapaz Oito da manhã já com o cheiro de... Nossa O cheiro de doze horas da tarde O cheiro de doze horas da tarde Tem cheiro gostoso de domingo, sabe? Que eu alguém troco pra fazer uma comida muito gostosa E você tá louco pra comer, velho Nossa Será que o Tribunal do Rap vai ter isso? Uma parte culinária? Aham Rapaz, vamos ver essas ideias aí, viu? Senso crítico analisando o que eu tô usando Pensa Venceu na vida Quer gravar uma moezinha mostrada, não? Pra dar certo É isso aqui que é o futuro Nossa É mesmo? Frango no ponto Arroz no ponto Eu serei julgado, mano Acordar com um bagulho desse merece um Merece um céu louco Olha isso aqui Oi Olha que top, hein? Olha que top, hein? Olha que top, hein? Cara, é tudo Eu tô finalizando o vídeo pra vocês Vocês vão ficar curiosos Como eu acordei a galera Mas eu vou acordar a galera na proteína Pega a visão, ó Coloquei até mais os 4 ovos aqui Ó Pra preencher nosso nível de proteína Tinha um franguinho ali também E vamos ver o que vai dar essa trollagem aí Pra acordar a galera Vamos ver se eles curtiram Ó Ó, Fábio Pega a visão, ó Deu fome? Nú Que delícia Tá bom pra caralho? Tá bom pra caralho? Tá bom pra caralho Não Não Sai ali Tá bom pra caralho Você tá igual a comida, né? Não pode comer mais Não sai ori Nossa Tá bom pra caralho Só